Tudo que eu queria era fazer um curso técnico ou profissionalizante, porque era um curso que virava emprego. Como administrador público, eu sempre fiz muito nessa área. E como prefeito, nós vamos criar o sistema municipal de ensino técnico e profissionalizante. Essa é a minha ideia, é o que me veio agora à cabeça, vindo aqui à MOCA, me lembrando da minha infância e da minha juventude aqui. Vem agora à cabeça o seu projeto de governo. Hein? Essa ideia veio agora à sua cabeça o seu projeto de governo. Você é de onde? Não, não. Me interessa. O senhor vai responder minha pergunta? Eu quero saber que é um problema. A rede brasileira atual não responde? Não. Ricardo, a solução que você tem para resolver o problema do trânsito em São Paulo se tem plano de governo que você apresentou? Eu apresentei plano de governo. Onde está? Está na televisão, está no rádio, está no tribunal regional eleitoral. Qual o seu plano de governo? Por que o senhor responde perguntas favoráveis? Não, eu respondo perguntas. Eu não respondo perguntas sem vergonha, só isso. Só isso. Sem vergonha? Isso, mas não há nada.